Diablo, eu vou perceber por causa dos chifres E cara, a gente até que enfim Até que enfim descobrimos Aqui, a gente achou o rastro do monstro misterioso E a gente vai falar com O chefe agora aqui, lembrando que Pra achar, pra fazer Pra quem quer saber já de primeira, né, pra como é que faz Pra, mais fácil, né Pra você achar logo esse bicho Vai nas opcionais, cara, e faz essas aqui Faz uma dessas missões E fica repetindo, beleza? Vai variando, faz todas, normal Vai, faz todas Observa o campo, tá, se aparecer algum rato Pega e procura, né Mas tenta repetir, eu fiz acho que umas 3 vezes Essa daqui do Do grande, a Graza, que eu achei várias vezes A mesma pista lá e aumentou o nível De, né, de Busca lá, de investigação, aí ficou mais fácil Bom, mas vamos lá então, vamos ver aqui Pela noção de tempo Caro caçador, progredimos no caso do Monstro Misterioso Determinamos que o monstro está atualmente À espreita nos planaltos coralinos Não vai demorar muito Até o comandante dar a ordem oficial Boa sorte no campo e não se machuque Então, o que é? Perguntou pra gente A gente perguntou pra ele, eu acho, né Ó, a gente atualizou no bestiário É, não, não perguntamos nada pra ninguém Só atualizou aqui Só que a gente ainda não sabe o que que é Ó, tem aqui a missão do bicho Ele está atualmente nos planaltos coralinos Conversa com o comandante, vamos lá Provavelmente o comandante vai mandar a gente ir, né Se lascar lá mesmo Falar assim, vai cara Vai lá, vai lá e é nóis Vamos falar com ele Meu querido Chusão, fala aí pra mim Ah, exatamente o que eu procurava Vá, vá A equipe de pesquisa ecológica descobriu o local De seja lá Local de seja lá O que deixou essa pegada estranha Está nos planaltos coralinos Coralinos, coralinos Quando estiver pronto Aliste-se na missão Preciso que nossos caçadores Descubram com o que estamos lidando Cara, se for um nerd gigante Lascou É algo ruim Ou algo pior Ai, cara Que quer que seja Teremos que encarar em algum momento E é isso que fazemos aqui, afinal É, cara Eu, né Você, não, cara Assiste Monstro Velho no Mundo No Novo Mundo Descreva-se Beleza Monstro Velho Monstro Velho No Novo Mundo Cara Já vejo alguma coisa por aí Será que é algum tipo de monstro assim Que a gente já conhece Sei lá Eu já até imagino mais ou menos Quem deve ser Que a gente vê em Monstro Rantos Um pouco antigo Não sei se é um que foi trazido pra cá Lajacruz eu sei que não é, cara Porque não tem no jogo aqui no momento Só se for lançar com DLC Ou algo do tipo Mas podia, né Pá, Lajacruzinho, né Lajacruzinho Ai, caraca Ai, Deus Beleza A gente vai ver esse monstro do caramba aí Só vamos fazer algumas outras coisas aqui Que tipo A gente normalmente precisa Cara, eu queria fazer Não, ervas medicinais Precisa de cogumelo azul Não isso Tem Cadê? Tem um item muito bom, cara Não, não é esse daqui não Esse daqui, ó Poção máxima A gente precisa de mega nutrientes Mega nutrientes precisa de nutrientes Nutrientes precisa de cogumelo azul A gente tem cogumelo azul Não, a gente não tem cogumelo azul Meu queridinho Então a gente vai fazer mega poção E vamos assim mesmo A vida tem que seguir De uma forma ou de outra Eu morrendo ou não Espero não morrer, né Mas beleza O que são essas coisas? Aí, imunizador Bom, cara Descobrindo, vivendo e aprendendo A gente tá vendo que tem itens diferentes Pra fazer Pílula demoníaca Pílula demoníaca Pílula demoníaca, cara Mega pílula demoníaca Muito bom, viu Aumenta o poder do ataque Vou fazer umas duas Não vou fazer nada Catalizador Bom, beleza Já tá bom Deixa eu ver isso aqui Mega pele de pedra Aumenta mais a defesa Que uma pele Mais pedra do normal Aham Cara, eu vou pegar Pílula demoníaca E cadê Não, essa aqui eu acho Que eu não vou usar Ou vou Cara, eu acho que eu vou Só tem um Vai esse mesmo, cara É, nutrientes A gente tem um só Isso é de mel Bom, garotinhos e garotinhas Vamos seguir então Com essa missão maravilhosa Aqui Não sei o que a gente vai fazer Nível 7, tá, cara Olha o valor Não, só olha o valor, cara Prêmio e dinheiro 12.600 Cara Ah, mano Para, tio Ah, não Para, mano Cara, eu não sei o que eu faço, mano Ah, mano Eu não sei Ah, querido Vai fazer o que? Vamos lá Vamos lá, cara Vai Vai que agora o bagulho vai Nossa, agora Não, só vai difícil de ver um negócio aqui Puta merda Vai A gente tem o que? Tem tudo, né? De tudo Só tem poção Cara, e a mega poção? Aí já é Tudo Caralho Eu peguei Fiz um monte de item aqui De mega poção Aí eu vou lá E esqueço de levar Bendita Beleza Vou levar isso daqui também Que é interessante O ruim é que só tem um Mas fechou Cara, por que eu tenho um monte de item desses, cara? Aí depois fica um bagulho Não, cara Não quero mais, cara Quero que guarde Também, cara Guarda Também, cara Guarda Isso aqui também, meu queridinho Pode guardar Deixa eu ver o que mais Cara, guarda esse item Não, garotão Bom, dane-se Oi, cara Vamos aqui Agora Nossa, agora vai Nossa Nossa Cara Não sei o que eu vou fazer, cara Eu só sei que a missão é de 12.600 conto, cara Cara, que é do embasamento teórico nessa maia Mas, cara Nossa Mano, 12.600, mano Lembrando pra você que tá assistindo agora, cara Dá um like nesse vídeo agora, cara Não faz isso com a sua vida Com a minha vida, cara Deixa um like nesse vídeo Comenta aí Coloca nos comentários o que você tá assistindo do canal O que você tá gostando O que você quer ver no próximo episódio A gente tá passando a cutscene aí, cara O bagulho vai ser treta, tio Nossa, eu já tô vendo Eu tô sentindo aqui no meu ambo No meu ambo Cara, se inscreve no canal, cara Vamos seguir Se você não assistiu os outros meus vídeos aí Do Monster Hunter e tal Caraca Nossa É um Ratalos, mano Mano, tô Ah, não É um Ratian Cara, é um Ratalos, cara Que Ratian É vermelho Ah, garotinho Nossa Spider-Man aí, ó Cara, você é um Ratalos, não é um Ratian Tá, ela falou errado Hã? O que é isso? Um Ratian rosa? Ah, esse é o monstro? Tipo É uma espécie de Ratian bem estranha Ele é rosa É Nossa Ah, meu querido Cara, eu não quero morrer de primeira, cara É uma coisa que eu não tô afim no momento Vamos testar esse bicho primeiro Vamos testar ele Cara, é um Ratian rosa Ih, bem duro, por sinal Vamos testar um pouquinho os itens Cara Nossa senhora É mesmo que o negócio vai tirar a vida da capa, na verdade, né? Agora tirou a nossa Mano, tá indo embora rápido, hein? Ah não, mano Ah não, sai Aí você já tá querendo Aí não, aí é com Aí não, tá Não tem nem o que falar, cara Já tá Aí você já tá querendo ferrar demais, cara Cara, Legiana Sai daqui, tio Sai daqui Sai Nossa, é treta Olha aí É treta, é treta É treta Nossa, nossa Se liga, é treta E eu aqui no meio O único retardado aqui Puta que pariu Nossa senhora, cara Vai, vai, vai Deixa o cacete neles aí Vai, vai Sai Deixa o cacete aí Ah, cara Vocês e Deus aí Se virem Eita, caralho Ah não, mano Sai Ah, vai se foder Eu não sabia Eu não sabia Já era, mano A gente vai morrer Eu comprei a antídoto Eu não sabia que era um Ratia A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer É agora, morremos Pronto, morremos Cara Que decisão é essa, tio Tem um Ratian rosa E um Legiana, cara O Ratian já é meio fácil de matar Normalmente, né Só que o bicho é rosa, cara Esse é novo Esse é novo Tinha que ver nos Coralino ainda Os dois Ele derrubou o Legiana, cara Vocês lembram como foi zoado, né Pra matar o Legiana Vai, garotão Nossa Ah, ele paralisou Sai, Legiana Não ferra comigo, meu Não ferra comigo, tio Já tá com pecado Já pra mim Aqui, sozinho Ah, mano Para Ah, nossa Ah, tá Eu tinha morrido Ele tem um sonho Esse cara Esse bicho aí O rosa Ele já não morreu Ele dormiu Eu vou deixar ele dormir Também Não vou mexer com ele, não Deixa ele aí Fazer com que ele atrapalhe a gente Não Não sei se peguei o caminho certo Só sei que Nada sei, cara Não, não peguei o caminho certo, não Vocês já estão ligados Já, né, mano Eu uso esses itens aqui Pra gente rastrear Mas não adianta de nada Garotão Só você Fica mais fácil pra mim Eu acho Porque você O estilo de luta é o mesmo Do que um Ratião O Rattalos normal Na verdade Que Ratião Porque o Rattalos Ele não gosta de ficar no solo Não sei se vocês perceberam Fudeu Eu não sei se vocês perceberam Mas o Rattalos Ele gosta de ficar mais voando Mano, você quer recuperar minha vida Então recupera, tio Garotinho, garotinho, garotinho Opa Ah não, mano Veio outro monstro Ah, tá Maravilhoso Fácil Tá fácil, cara Tá vendo Tá fácil Garotão Vem aqui Ah, mano Cara, deu uma capa Sem conta do corpo Cara, eu também Fácil Cara, eu preciso da minha Cara, cadê Tomar os dois Eu não quero morrer, cara Eu não sei se vocês querem que eu morra Mas eu não tô afim não Vai, garotão Cara, eu recomendo que vocês façam isso E antes de ir pra cá Tá, agora que vocês já sabem Cara, faz Faça no restaurante Ali no Mac E come os negócios Eu vou morrer Ah não, cara Morrer agora não Vai, aguenta 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 Rola, rola Rola, rola Rola, rola, garotinho Rola, garotinho Vai, menino Rola, rola Nossa Nossa Vai, ajuda aqui, cara Mestre Dá um tapa em mim, mano Rola, rola, rola Deve ter a cauda lasculpa Sabia Sempre dá, cara Depois de um tempo Você fica lutando com o tumbi Você já sai Puxando Olha lá Lembrando que a gente tá sentindo Eu tô Sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, Samartinha Não, 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 não Garotão 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 Você tá Você acha que você tá brincando Comigo Brincando Comigo Ah, menino Vou chegar perto de você Vai, vai, vai Corta essa cauda do caramba, mano Eu tô sentindo Corta a cauda Ah, lascou Ah Levanta 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 Vai, usa Quer usar Usa Mano Cortei Nossa Até que enfim Ele vai tirar dano da gente ainda Mas pelo menos a gente não vai perder Vai ficar envenenado Isso já é Já vantagem Mano Mano Esse bicho aqui Cara Cara, venham preparados Vou voltar contra ele Eu tô super despreparado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Beleza Vamos seguir A gente pegou um cravo de Hatchian Cara, mas tá Hatchian básico Tio Zoado Você quer disputar um item Diferentão Ah, um item normal Pelo que apareceu Ah, cara Esse T Opa Ele tá sem fogo Ele tá com fome Quando ele ficar com fome Ele não consegue cuspir fogo Normal, cara Hatchian, Hatchian Ele fica babando e tal Aí já não consegue mais Ele fica mais fraquinho também Ele fica mais lento Pra nossa sorte Então a gente tem que aproveitar Ele tá meio sabanado Ai, que seu piado E aí, cara Já voltou Tá curtinho A caldinha Olha lá Tá vendo que não tirar Não fica mais envenenado Melhor pra gente Mesmo assim Tira vida pra caramba É melhor, né Ninguém tem antídoto aqui Então De primeiro Se você não tem antídoto Corta a bendita da cauda dele De novo Errou outro chão De novo Ah, ele caiu Cara, vocês estão percebendo Tá difícil Tomamos a pílula Tomamos defesa A pele ficou mais resistente Mas mesmo assim Ai, carai Ah não, mano Ah não Não, não, não Vai, volta Volta, volta Volta, volta Volta, menino Volta, menino Nossa Quase, hein Abaixo das pernas Garotinho, garotinho, garotinho Você tá me irritando Ah, que merda Cara Cara, se tem essa vespa Então traz fogo Vespa, viboreja Pra caramba Vai, vai, vai Utiliza Meu Jesus A gente não morre não Vai fugir Fugiu Pra onde a gente vai Vocês viram, né Que é tipo Basicão, né Tipo de boas Jesus É como eu falei Pra vocês Venham preparados Eu não sabia Que ia ser Esse bichão Aí Eu não tinha me preparado Ah, garotão Ah Ah Que merda Utilizem da capa Tá, cara Bem melhor Isso Valeu Tem que fazer isso Toda hora Não sei que você não faz Isso aí toda hora Ô, Deus Tá bravão Fez o bombinho Com três Já era Tá bravinho Esse momentinho Vai Saco Não Nossa senhora Sai, 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 sai Nossa Posso querer Gostar fogo Já era Gente Não, não vou nem afiar a espada Não tem como Ah, não Não fiz isso Ah, eu não fiz isso Cara Esgotei Cara, se eu tô correndo Só Se eu tô Algum momento Dá pra fazer isso Lembrando que ele liberou A missão de captura Do Garon Também Eu não fiz ainda Porque não deu O que eu fazer Então Se vocês quiserem Ver como é que faz A gente fazer A missão de captura Do maestro Na verdade Eu fiz já Na verdade Já fiz Já Tô meio enrolado Mas acabei Que eu acho Que eu já até fiz Cara Eu tô falando Eles ajudam muito Vocês não tão vendo Cliquei Pedi pra eles Marcarem E não marcou Ele deve tá dormindo E eu aqui brisando Deve não Ele está dormindo Tá dormindo Dá pra perceber Ó Cadê a musiquinha Cara Toca a musiquinha Tiozão Ah Seu Traíra Vai 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 Seu Merdinha Vai logo Cara Tá pro outro mundo Mano Isso Tá pro outro lado Cara Morre logo Não 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 Ih Ele tá Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Cara Jesus Só Jesus Calma Tá O cara Tá virado No Jiraya Viradinho No Jiraya Tá lá pra baixo Vamos descer Vai Senhor Merdinha Agora Chegou Segura Nesse Gostinha Cara Tá complicado Vai Mano Dá logo Poder Máximo Tio Dá Ataquizão Ah Cara Não Dá Seu Pulsão Deve Tomei A pílula Ah Não 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 Caralho Tomar banho Mano Se a gente morrer De novo Lascou Levanta Rola Desce 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 Que pariu Mano Ah Não Dá Não Dá Essa capa Podia ter Carregado Já Ah Vai Nossa Senhora Cara Que saco Aqui Tá brisando Nossa Mão Puxa Nossa Morreu Isso é louco Não dá Não Assim É Outro mundo Insanamente Insano Isso daqui Ratiã Rosa Só que Os itens São Os itens Do Ah Agora Mudou Tava ali Ratiã Não sei se Vocês Olha lá Membrana Ratiã Tá vendo É o mesmo Item Que a gente Conhece Só que Aqui Tá Escama Ratiã Rosa Cara Tipo Uma vez Na vida Você mata Esse bicho Aqui Não dá Eu gastei Praticamente Todos Meus Itens Aqui Opa Item Raro Nova Cristal Esse item Raro Pra caramba Não é Raro Pra caramba No jogo Todo Consegui Um Consegui Mais Um Agora Gastei Um Para fazer Um Item Já Nem Lembro Qual Foi Ah Molecão Você Tá Mortiozão Já Era Cara Você Já Era Mano Mano Você Já Era Tio Tio Já Era Cara Você Já Era Grandão Ah Meus Queridos Amigos É Isso Aí Conseguimos Matar Esse Grande Mãe Mestre Essa Bagácia Essa Porcaria Ratiã Rosa Pra mim Era Um Ratalos Opa Ganha Muito Do Ratalos Aqui Olha A Garra De Ratalos Vocês viram Ali Não Vocês viram Tinha um item Lá Garra De Ratalos O prêmio É de 12 mil Só que a gente Ganhou 4200 Porque a gente Morreu duas Vezes Opa Desbloqueamos Coisa pra caramba Ainda Desbloqueamos Uma conquista Ainda Cara 12 mil É o prêmio Da luta Desse Bicho Não é Normal Nem um Pouco Cara Recomendo Bastante Ainda Mais Aquela Capa Que a gente Usou Cara Recomendo Bastante Muito A capa E compra As pílulas Também A de defesa Principalmente Principalmente A de defesa De ataque Também Porque a minha espada Tá com 616 Depende Se alguém Conseguiu Colocar Na raridade 6 De boas Até Mas eu Tô na raridade 5 De espada Cara Mano Vocês viram Quanto que eu tirei Dele Sem a pílula Eu tava tirando Tipo 12 Com a pílula Eu tirei 20 Cara Que bagulho lindo Estão estudando Contraria Nos planaltos Coralheiros Aqui tá Como se a gente Tivesse capturado Eu acho Não sei quem Companhou No último No episódio Do final Quando a gente Olha lá Agora a gente Tipo Desvista O Zaraki Magdaro Pro mar Esse cara Apareceu No final Caralho Não Toma esse cara Não O que é isso? E aí, Bulk? Eu vou te dar um pedido até o final do Reino para o Chirakir. Eu vou te dizer, já estou com o Chirakir. Como o Megatossu Oria. Ah, pronto! Sempre, esses dois, os caras mandam sempre pra gente. Ah, que da hora, molecão. Puta que foda. Já era, ele bota a mão no braço, só que encosta. Olha lá, vê se não morre. Não, não, não. Vê se não morre, garotinho. Você não tá falando... Fica de boas, cara, eu vou... Sei lá, cara, eu vou transcender. Esse pronto ficou muito bem, camarada. É hora de uma expedição ao rio Perene. Cara, provavelmente é um novo cenário. Não sei que eu já fui nesse rio Perene, só que eu não lembro. Deixa eu ver se a gente liberou alguma outra coisa. Opcional... Outro nível, na verdade, né? Opção de caça, rosa, choque. É, de novo, matar a Talos, rosa. Garotinho, garotão, meu Deus do céu, mano. Opa! Eu tinha pedido pra esse cara fazer uma expedição. Vamos ver se ele trouxe os itens que eu pedi. Na verdade, os itens, né? Alguns. E trouxe alguns itens. Bom, eu vou comprar todos, cara. Só digo isso. Tá vendo, ó? Ele traz mercadoria, eu prefiro isso. Itens consumir... Opa! Ele não pode trazer, eu acho que é só uma vez. Ou qualquer um. Beleu já. Vamos lá. Cara, vamos, antes de finalizar o vídeo, vamos ver o que liberou lá. Porque como todo mundo sabe, é animal novo, peças novas, coisas novas, item novo, entendeu? Espada nova e tal, evoluções e pá. Vamos ver se liberou. Acho que provavelmente a armadura, se liberou, deve ser igual a de um ratalos normal. Deixa eu ver. É, cara, liberou. É uma coisa. Isso aqui é muito mais forte. Não sei se vocês perceberam. Eu dei 52 de defesa. 52. O nosso aqui, ó. 44. Ela é bem mais forte. Caraca, tio. Mano. Muito mais forte. E faz com que o nosso ataque também aumente, mano. Muito mais. Nossa. Só que vocês perceberam que a gente não tem item pra nenhum dos, né? Nada. Tipo, nada. Escama... Escama de chamos. Precisa também. Nova cristal. A gente tem três. Cara, muito bom, mano. Deixa eu ver agora melhoramentos aqui. Eu quero melhorar os meus itens que eu já tenho. Ó. Liberou coisa nova aqui. Aqui. Nível 6. Cara, só a gente vendo aqui que a gente já, ó. Coro de Jagras. Mas eu posso conseguir. Guard Tsuki. Ah, esse daí a gente nem lutou contra um positivão aí, mas... Decisivo de monstros. Esse daqui eu nem sei como que eu consigo, garotinha. Janat. As mesmas. Deixa eu ver o outro. A gente tá usando esse daqui de nível 5, por enquanto. Top. Esse daqui é da hora. Só que é mais fraco do que a gente tá usando. Cara, eu quero coisas mais fortes, cara. Não quero nada mais fraco. Mas se você for comparar, tipo, 684 contra 600 e tanto, fica difícil, né? Fica difícil. Eu vi que o forte, cara, no momento mesmo, é a armadura só. Por enquanto seria a armadura. Deixa eu ver o do pequeno. Provavelmente liberou também. Aqui. A espada dele é... Pesada. A armadura é quase a mesma coisa. Só a espada. Gravo de Hachian 1. Ela é bem mais forte. Trinta e seis. Quarenta e... Quarenta e... Trinta e seis. Quarenta e... Isso daqui é... Vezes de Ajanath. Só que sei lá, cara. Vocês viram que foi complicado matar aquele bicho. Trinta e seis pra quarenta. Não muda tanto. Quarenta só que com... Trezentos de ataque de fogo. Isso daqui tem o quê? Tem um ataque. Eu vou colocar esse item aqui nele. Tem nada a ver com o que a gente acabou de matar. Mas vamos colocar isso daqui só pra melhorar mesmo. E beleza. Depois a gente... Vocês viram lá que a gente vai ter que fazer... Entrar a lava para o rio Perene, cara. A gente voltou então pro nosso modo história em base. Valeu? A gente vai finalizando o vídeo por aqui então. Se você curtiu o vídeo e gostou da batalha. Deixa aquele like legal no vídeo. Comenta aí. Coloca nos comentários o que você tá achando do canal. Que você tá gostando. Que você quer ver nos próximos vídeos. E não se esquece de acionar o sininho de notificações. Se inscreve no canal também, cara. Pra você não perder os vídeos. Valeu? Então até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.